Bom pessoal, pleno inverno, está fazendo 15 graus, é o amanhecer, vocês estão vendo aí as cutelares, também conhecida como Urussu Nordestina, aproveitando o pico de pólen do inverno e trazendo bastante pólen aí para a sua colônia. Então, dá para ver o frenesi delas, são várias colônias e estão trabalhando com bastante intensidade, já faz uns 3 ou 4 dias que elas estão aproveitando esse pico de pólen. Um detalhe aqui, aqui essa é uma caixa de concreto, funcionando muito bem, elas gostaram bastante, tem um excelente conforto térmico, um bom custo-benefício e é bem durável, um pouco pesada, mas tem seus pró, tem suas vantagens. Então, vamos lá, vamos lá.